Primeiro, os veganos e os vegetarianos, principalmente os veganos, têm deficiência de vitamina B12. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim, eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Porque vitamina B12 é uma vitamina animal, ela não existe nos vegetais. Ela é produzida por bactérias que estão no intestino do animal. A absorção dela é complicada, ela precisa de uma proteína na saliva chamada aptocorrina e uma proteína no hílio chamada cubulina. É um processo complexo, que pode dar errado. O metabolismo dela é complicado, ela cai no sangue, a transcombalamina tem que levá-la, nem sempre ela entra na célula, tem vários pontos onde pode dar errado. A cirurgia, qualquer cirurgia bariátrica que toque no estômago, toque no intestino delgado, que corte alguma parte do estômago ou que corte parte do intestino delgado, comprometendo o hílio, por exemplo, esses pacientes vão ter, para sempre, deficiência de vitamina B12. E não adianta dar oral. Nesses pacientes tem que fazer injetável. O oxonitroso, que é um anestésico que dentistas usam, que é chamado de gás hilariante, ele absorve e expolia B12. Então, o paciente pode até morrer, pode até ir a óbito, por causa de uma anestesia em um paciente com deficiência de B12, feita pelo oxonitroso. Isso também tem que ser guardado muito bem. E os medicamentos, como eu já mencionei, o principal deles é o inibidor da broma de próton, também não deixa a B12 ser absorvida. Não adianta nada você assistir uma palestra bonita dessa, gostar de um ponto aqui, outra ali, achar interessante e não colocar em prática. Por que adianta? O conhecimento só tem valor onde ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Quero saber de você o seguinte, amanhã, não começa hoje, faz um teste, vê se eu estou conversando fiado ou se é verdade o que eu estou falando.